É, dá pra ver. Isso aqui, galera, é uma micro-formiga. Menor ainda do que a que eu tava mostrando pra vocês. Mas tão menor que a ponto que é até difícil de ver a olho nu. Antes de começar o vídeo, eu tenho um recadinho muito importante pra vocês. Acredito que muitos de vocês já saibam, mas sim, eu virei um brinquedo. Tem aqui, ó, o boneco do Heraldinho, galera. Sim, o meu boneco tem também o boneco do Zap. Quem é fã da série do Zap tem o boneco do Monstro. Eu tô muito feliz que eu, de fato, virei o brinquedo. E tô mais feliz ainda, galera, de ver como é que os meus brinquedos ficaram legais. Como é que eles ficaram bonitos, como é que eles ficaram muito top. Esses brinquedos já estão chegando em todas as grandes lojas de brinquedos em todo o país. Só passei aqui pra dar ação de ser pra vocês. E agora, fique com o vídeo que tá muito top. Fala, galera, beleza? Aqui é o Heraldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E eu queria comer esse vídeo perguntando pra você, Larissa. Qual que é a sua comida favorita? Hum, eu acho que qualquer coisa que tenha camarão é a minha comida preferida. Mas você já viu, por exemplo, um camarão observado com um super zoom de mais de mil vezes? É, não, eu só vi, assim, a olho nu mesmo. Tem aqui nas minhas mãos o nosso famoso microscópio, que ele consegue dar um zoom em qualquer coisa em mais de mil e seiscentas vezes. E nós vamos ver as comidas agora com esse super zoom e ver o que que tem nelas. Antes, então, de a gente começar a enxergar as comidas usando o nosso super microscópio, eu já queria pedir pra você não esquecer de deixar o seu like. Explode o gostei nesse vídeo. Eu sei que muita gente assiste o vídeo até o final e esquece de deixar o like, meu irmão. Então, dá o like nesse vídeo que ajuda demais o canal a crescer. E se inscreve no canal pra ajudar a gente a chegar em 20 milhões de inscritos ainda esse ano. Conto com vocês. Agora, Larissa, chegou o momento de quebrar tudo. O momento de você escolher uma comida pra mim e trazer pra gente observar no microscópio. Eu posso ter uma ideia do que eu quero levar. Aonde está aqui? O pessoal tava lanchando aqui, ó, comendo pão. Eu vou levar essa fatia de queijo, que eu quero saber como que ela é por dentro. Aqui, Annaldo. Primeira coisa que eu quero ver no microscópio. Uma fatia de queijo. Bom, vou pegar aqui o nosso microscópio, vou colocar lentamente aqui no nosso queijão. E... Voilá. Já deu pra começar a ver. Bom. Amarelo, dá pra ver gotículas de água. Será que é gordura ou é água? Ai, olha o que eu fiz. Nossa, você cortou o queijo. Aqui é a bolinha que você... Não tá dando pra ver por causa da luz, mas o pedaço do queijo ficou ali dentro, gente. Até então, galera, não tem nada de mais. Dá pra ver uma leve textura no queijo, né? Uma textura, uns molhardinhos. Olha, o que é isso aqui, Larissa? Um pontinho preto, Larissa? Annaldo, eu acho que tem algum bicho aí. Calma, calma. Eu perdi ele, eu vou achar ele. Achei, eu vou aproximar. Dá pra ver a olho nu, será? Calma, eu vou aproximar mais ainda. Quem sabe a gente encontra perninhas. É um bichinho? Não sei se é um bichinho, mas tem um pontinho preto no queijo. Com certeza não é do queijo. E aí, Larissa, depois de ver o queijo no microscópio e ver tudo o que a gente viu, mesmo assim você vai continuar comendo queijo? Ah, vou continuar. Entendi. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Pega pra mim mais uma comida pra gente analisar no microscópio. Hã? Vou pegar, Arnaldo, vou pegar. Tem uma coisa que vai ser interessante ver no microscópio. Aqui é a fruteira e temos cebolas. Essa aqui tá mais inteira, eu vou levar ela pra gente analisar. Essas camadas devem dar um efeito legal. Enaldo, eu trouxe aqui uma cebola. Vamos então analisar a cebola. Detalhe, cebola já é uma comida que eu não gosto de comer nem sem ver no microscópio. Imagina depois de ver no microscópio. Vamos então começar analisando a casca da cebola, né, que todo mundo já tá acostumado a ver. E olha só. Nossa. Exótico. Parece uma pele humana. Parece. Deixa eu procurar aquelas imperfeições. Tô curiosa. Será que foi algum bicho que causou esse buraco aí? Ó. Ó. Vou chegar no buraco agora. Calma. Calma. Ó. Olha como é que a cor já começa a mudar. E o que que é isso? Que horrível. Gente do céu. Isso é uma parte da cebola. Tá parecendo uma flor brotando aí dentro. Né, credo? Nossa, esse zumo tá muito bom. Ó. Ah. Nossa, que horror. Meu Deus. Que nojo. Gente, isso aqui com certeza é a mesma coisa que naquele buraco. Olha isso. Parece um sovaco peludo. Nó, que nojo, cara. Olha isso, mano. Vamos abrir essa cebola agora pra olhar com o microscópio dentro dela? É, justo. Por fora já tá nojento, por dentro deve ser pior. Ai. Vamos dar uma olhada. Eu tô com um pouco de vontade de chorar. Rinaldo, eu já tô chorando. Ai, mas... Ai. Mas olha. Ai. Não tá fazendo chorar mesmo. Ó. Ó cebola, para de fazer isso com a gente. Tá olhando meu olho. Esse ditado de que quando você corta a cebola, você realmente chora. Nunca foi tão verdade. Mas... Ai, eu sou forte. Vamos continuar vendo. Olha. Essa é uma cebola vista no microscópio. Ela tem uma aguinha. Aguinhas. Igual as minhas lágrimas. Tem umas divisas brancas, né? Brilhosas, como vocês podem ver. Umas linhas roxas. Essa divisa é da parte roxa dela. É, olha que interessante. Larissa, eu não aguento mais chorar. Por favor, pega uma próxima comida. Porque é muita emoção. Eu vou buscar e você enxuga suas lágrimas aí. Gostei de pegar as comidas na fruteira. Então agora nós vamos de... Banana. Reinaldão, uma banana. Obrigado. Vamos observá-la. Coloquei aqui o nosso microscópio e focando a gente consegue ver amarela e alguns detalhes pretos, né? Já era o que a gente imaginava quando a gente pegou a banana pra observar. Bom, banana olho nu dá pra ver que ela tem umas manchinhas mais escuras. Então, tudo bem. É, tudo de acordo com o normal, né? Umas partes um pouco mais escuras que as outras, mas tudo bem porque é um super microscópio. Se a gente der mais um ainda, ó, continua a mesma coisa, né? Umas partes levemente escuras e umas partes mais amareladas. Eu gostaria de ver por dentro da banana. Vamos abrir essa casca aqui assim. Agora, com a casca aberta, a gente consegue ver que ela tem uma textura um pouco diferente, né? Uma textura até um pouco semelhante com a da pele. Mas, até aí, não tem nada demais. Olha só os fiapos que a gente consegue ver. Umas coisas brilhosas. Vamos partir ela ao meio. E vamos ver ela partida ao meio. Ela partida ao meio tem algumas sementes. A gente consegue ver que é meio brilhoso, sabe? Deixa eu colocar aqui, ó, que é mais ou menos onde tem o caroço. A banana é uma das poucas comidas que eu tô vendo aqui no microscópio e não senti nojo. Tipo assim, comeria outras vezes, mesmo depois de ter observado ela assim. É. Eu achei que ficou parecido com o meu pé quando eu uso salto e dá umas bolhas. Que nojo, Larissa. Nossa, que papo estranho. Pega outra comida lá pra gente, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Aqui dentro da geladeira, eu deixei guardado esse pedaço de bife que eu vou fazer pra mim no jantar. Então, eu vou levar pro Reinaldo. Antes de eu comer ele. Reinaldo, é um bifão. Isso aqui é bife de quê? É bife de frango. Deixa eu ver. Dá pra ver aqui, ó, no frango que ele tem umas fibras ou umas gorduras aqui. Vamos começar olhando apenas a parte da carne, né? A parte da proteína. Quando a gente coloca o nosso microscópio no frango, logo de cara a gente vê que ele tem uma textura exótica. Uma textura brilhosa, né? Dá pra ver que ela brilha. Deixa eu colocar outro ponto. Interessante. A textura de um frango é uma coisa bem peculiar. Eu, sinceramente, Reinaldo, acho que se a gente passar óleo em pele humana, vai ficar igual o frango. Vai, mas... E essa gordurinha aqui que a gente tá procurando? Olha aqui. Nossa, esse pedacinho branco. Ó, deixa eu ver se eu consigo focar mais. Tá vendo esse pedacinho branco embaixo? Tô vendo. É gordura. E essa parte aqui esquisitona? Será que a gente consegue focar? Nossa, cara, olha, cada coisa do frango tem uma textura diferente. Mano, é bem nojento. Confesso pra você que achei que ia ficar com mais nojo, mas não fiquei com tanto não, viu? Vamos fazer o seguinte? Pega mais comida aí pra gente. Pega mais alguma coisa, vai. Dessa vez eu quero algo com uma textura diferente. E aqui, eu sei que a gente guarda mel. Mel é meio líquido, meio cremoso. E o que é isso? Gente, tem... Não tá dando pra ver direito, mas parece que tem umas fomigas aqui. Vamos olhar esse negócio estranho lá no microscópio. Reinaldo, trouxe isso aqui. Mel? É, mas olha aí na embalagem. Isso parece o quê? Formigas, Larissa? Olha, eu não sei se alguém deixou isso aberto. Como que elas conseguiram entrar? Mas são umas fomigas gigantes aí dentro. Que nojo. Elas devem ter tentado entrar por causa da açúcar. E ficaram meladas e não conseguiram sair. Acabaram morrendo aqui dentro. Pois é. Ó, o mel em cima está bom, mas... Não sei não, tá cheio de fomiga. Vamos então ver com um microscópio estranho. Como vocês podem ver, o mel parece ter um pouco de óleo de cozinha. Quando visto assim no microscópio. Tem umas bolinhas ali. Tem um pouquinho de reflexo. Uns fiabinhos. Mas está tudo normal. Até a gente esbarrar com alguma formiga aqui. Ai, meu Deus. Estamos tão perto. Olha só. Agora a gente está conseguindo ver, galera. Isso aqui são detalhes de uma formiga. Que bicho horrível. Nossa, cara. Olha isso aqui. A cabeça dela. Nossa, meu Deus. Deixa eu ver se a gente consegue ver outra. Calma. Eu estou mergulhando aqui o nosso microscópio no mel e já era, mano. Tudo bem? Olha só. Meu Deus, se estragar, Reinaldo. Se estragar, estragou. Tudo em prol da ciência. Isso aqui é outra formiga mergulhada no mel. E deveria melhor uma cabeça, sabe? Reinaldo, vamos continuar procurando. Uma hora a gente vai conseguir. Vamos lá. Duas patinhas. Que coisa feia. A cabeça. A cabeça. A cabeça. Nem é patinha, então. Isso é antena. Gente do céu, é antena. Olha aqui. Isso aqui é a cabeça de uma formiga mergulhada no mel. Mel este que a gente estava comendo, né? Tipo assim. Nossa, eu espero que a gente não tenha comido depois que elas entraram aí. Que negócio zoado, cara. E ó, tem micro formiguinhas aqui também, ó. Se eu colocar aqui, ó. Tem umas pequenininhas também. É, tem umas pequenininhas. Você quer ver? Tá vendo isso aqui? Você quer pequenininha? Ah. Aqui. Calma. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. É, dá pra ver. Isso aqui, galera, é uma micro formiga. Menor ainda do que a que eu estava mostrando pra vocês. Mas tão menor que a ponto que é até difícil de ver a olho nu. Olha só o tamanzinho dessa formiga. É, eu sei que elas atacaram esse mel. Fizeram a festa. Caramba, ó. Outra pequenininha. Olha que doideira, velho. Gente, chocada. A gente nem tá olhando o mel, né? A gente tá olhando só as formigas. Né? E tem as grandonas também, ó. As grandonas aqui que a gente só vê uns detalhes da pata. E as miudinhas que se a gente for procurando, a gente consegue achar. Tá vendo? Isso aqui é algum bichinho também que caiu no mel, ó. Ó que nojo. Ó. Ó que nojeira, cara. Olha isso. Nossa, sem chance. Bom, e agora, Lari? Depois de finalizar esse mel, você continuaria comendo ele? Olha, esse aqui não. Mas eu vou ficar de olho agora em todo o mel que tiver lá em casa pra ter certeza que eu não tô comendo nenhuma formiga escondida. Pois é, porque essas aqui, ó, são as formigas grandes que você vê. Agora, essas micro formiguinhas aqui, ó, que a gente te mostrou. Pois é, com certeza já deve ter até comido. E você sabe que o mel, ele não estraga, né? Então você pode continuar comendo. O problema é, tem coragem de comer com a formiga? Ah, que nojo. Sem sombra de luz, galera, eu fiquei sem vontade de comer mel depois desse vídeo. De toda forma, deixa aqui nos comentários qual foi a comida mais nojenta que vocês acharam que a gente visualizou aqui no nosso microscópio com um zoom de mais de mil vezes. Gostou do vídeo? Deixa o like e se inscreve no canal se você não for inscrito pra não perder o vídeo. E me siga em todas as redes sociais pra gente ter o canal até mais direto dentro e fora do YouTube também. Fechou? Meu Instagram é arrobaenaldinho, pelo amor de Deus. É lá que você tem que ir quando acabar esse vídeo pra acompanhar a minha vida pessoal. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, valeu. E...